O tempo inteiro, meu sentimento alvinegro a expressar Camisa preta e branca, o bandeirão ao vento Meu tiara, para sempre irei te amar Olê, olê, ao meu vozão amo você Olê, olê, ao meu vozão amo você Eu vou cantar de coração o tempo inteiro Meu sentimento alvinegro a expressar Camisa preta e branca, o bandeirão ao vento Meu tiara, para sempre irei te amar Olê, olê, ao meu vozão amo você Olê, olê, ao meu vozão amo você Olê, 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 ol